Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. E aí, cansado de pagar caro em seus jogos? Então dêem uma olhadinha na Seven Card. Gift Cards para Playstation, Xbox, Nintendo Switch, Google Play e Steam com preço muito bom e claro, aquela procedência. Links na descrição. Jogos de Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series, Xbox One e Nintendo Switch com bom preço e procedência é só na AtoGames. Links na descrição. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado para vocês. E hoje, meus amigos, vamos aí com revelação importantíssima. Jogo Grátis para Sempre está dando códigos, já que temos data para a chegada do período gratuito da chegada do game no Playstation 4 para sempre, sim senhor. Vamos falar a respeito disso tudo, vou trazer todas as dicas, vou mostrar como fazer o cadastro, é muito fácil, não tem segredo. Além disso tudo, é claro, vamos falar a respeito de promoção com jogos até 40 reais. Temos aí a atualização da promoção de Páscoa e temos vários jogos por até 40 reais. Então só vai ter jogo baratinho, só jogo delícia, jogo bolado, jogo cavalo moleque, para vocês pegarem totalmente na faixa. Então meus amigos, caso vocês queiram saber a respeito disso tudo, já vai deixando o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, pode se inscrever e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega um vídeo para ninguém. Então, bora lá! E bem, meus amigos, conforme eu disse, temos aí a chegada de um game. Se trata de qual? Multiverso! E tu falou pra mim, Cádia? Pô, como assim? Exatamente! Foi revelado que teremos aí o período gratuito no Playstation 5, Playstation 4 e Steam no dia 23 de abril, sim senhor. E já estou aí enviando as keys para as pessoas, mas ainda dá tempo de você fazer o cadastro. Para quem não conhece, o Multiverso vai ser um jogo do estilo ali de Super Smash Bros, porém com personagens da DC, da Warner em geral. E aí vocês vão ter personagens como da série de Stranger Things, jogos da personagem da DC, como Batman, Superman, Mulher Maravilha, Gavião, Gavião... Gavião... Perdão, Gavião não, é... Arqueiro Verde, entre outros. Vai ter personagens como o Perna Longa, o Patolino, vai ter muito personagem, o próprio Tom e Jerry. Vamos ter muitos, muitos, até agora já temos personagens também do Scooby-Doo, entre outros. E é muito fácil você participar, ó. Estamos aqui na página do negócio, muita gente ficou na dúvida da última vez, não conseguiu cadastrar o PS4. E aí, para você cadastrar, é bem fácil. Vamos lá, ó. Tu vai colocar o seu e-mail aqui, sim, e depois vai clicar, vai colocar em sim, gostaria de receber e-mails, e colocar em registrar. Após colocar o seu e-mail, vai aparecer aqui as suas datas, tá na data de nascimento, na mesma região, pá, coloca aqui confirmar. E vem aqui, coloque quais jogos aqui você já jogou. Pronto, vamos lá. Eu já joguei o Overwatch, já joguei Apex Legends e Fortnite, já joguei Mortal Kombat, Technic Street Fighter, já joguei Call of Duty, já joguei Super Smash Bros. Já joguei o Brawlhalla, já joguei o Rocket League, já joguei o League of Legends, ou a Dota 2, nunca joguei. Já joguei Rainbow Six Siege e Valorant. Coloca o próximo, e aqui que é o local importante. Vocês vão escolher aqui as plataformas onde você quer receber o game. Muita gente, da última vez, escolheu plataforma errada. Então, coloca aqui registrar, show, você colocou e submeteu o seu e-mail. Então, basicamente, agora, você vai receber um e-mail do Multiversos falando que você está registrado para esse período de beta. Tá entendendo? Após você receber esse e-mail, você vai lá e confirma a sua conta, pronto e acabou. Aí, quando chegar a hora, eles vão te mandar um e-mail igual esse daí que eu vou mostrar para vocês aí a tela agora. É um e-mail que vai falar assim, ó, Multiversos PC Steam, pegue a sua key para você colocar ou no PS4 ou no PS5. Vocês podem perceber aí, já temos aí no PlayStation 5 e no PlayStation 4 a imagem do Multiversos, mostrando que vai ser em breve. E na Steam, conforme eu disse, já temos aí até mesmo a datinha, que será no dia 23 de abril. Então, eu estou bem hypado, guys. Multiversos, para quem não sabe, ele já está com uma lista enorme de personagens confirmadas. Até o Godzilla, King Kong, Naruto, Hulk, tem personagens de diversos outros jogos, diversos outros animes, diversas outras mídias. Está bem grande. E eu volto a emitir, né, velho? É um jogo de luta de plataforma. Então, ganha quem cair menos e derrubar mais os outros. E tem toda aquela pegada, tipo Batman, Velma. É, cara, você está muito irado. Eu tive o privilégio de jogar a primeira, o primeiro período gratuito, né? Ele foi durante o mês de março. Foi muito divertido, foi muito legal. Ele começou ali em fevereiro e foi até o mês de março, né? Falando a verdade. Foram vários dias. E esse daí parece que vai ter a mesma métrica. Se for igual ao último, vai ser quase três semanas de jogatina disponível aí, totalmente na faixa e sem necessidade de PS Plus. E lembrando que quem participa desses períodos gratuitos acaba recebendo alguns presentes na hora que o jogo for lançado. Então, recomendo demais. Não perca a chance. Dê uma atenção. Cavala, moleque, aí para esse período. O jogo, ele está demais. Promete muito. E creio eu que vai ser uma das grandes surpresas que vamos ter aí durante o ano de 2022. Na minha opinião, ele é o principal jogo gratuito que a gente vai ter nesse ano. Não tem nenhum jogo que seja mais hypado do que esse. É a minha opinião. Vamos lembrar, meus amigos. É a minha opinião. Então, deem uma atenção aí para o Multi. Multi está cavalo. Multi está bem legal. E eu acho que muita gente vai conseguir pegar essa aqui dessa vez. Na verdade, muita gente conseguiu já da primeira vez, mas acabou selecionando ali errado. Muita gente ganhou aqui da Steam. Outros ganharam do Xbox, estando no PS4. Outros estando no Xbox, ganharam do PS4. E isso daí foi uma atrapalhada geral. Mas dessa vez, creio eu, que muita gente vai conseguir. Inclusive, eles mudaram a forma de fazer o cadastro, mudaram a forma de fazer o cadastro e a forma de selecionar a plataforma. Antes, você vazia o cadastro e lá dentro da sua conta você selecionava a plataforma que você queria. Agora não. Logo de início, eles já mostram qual vai ser a plataforma que você quer para você selecionar, não ter erro e receber aqui. Tá beleza? Agora, meus amigos, bora para os jogos que estão aí custando menos de R$40,00. Exatamente, menos de R$40,00. E tem muito jogo bom nessa nova promoção de Páscoa. Vamos começar aí com For Honor, que está custando apenas R$24,99. Jogo cavalo-muleque aí, onde você vai poder ser um guerreiro viking, um soldado medieval, ou então um baita de um samurai. Entre outras classes que foram adicionadas conforme o tempo foi passado. O jogo é focado em combates, meus amigos. Em combates multiplayer online. Onde você vai pegar a sua horda de guerreiros vikings, ou a sua horda de soldados medievais, ou então a sua horda de samurais. E lutar contra outra horda de um inimigo online. Isso é bem legal. Eu adoro o For Honor. Creio eu que a Upsort trabalha muito bem nele até hoje. Ele tem sempre atualizações. Ele sempre tem conteúdo novo. Recomendo a todo mundo que gosta de um jogo de combate visceral, conforme vocês podem ver aí na gameplay. Temos aí também o Mortal Kombat X. Eu sei, um pouquinho mais velho, mas está custando só R$17,37. Se você é um mega fã de Mortal Kombat e não teve o privilégio de jogar o X, está aí bem barato. Custando R$17,37. O próprio Mortal Kombat 11 também está bem barato. Custando menos de R$40,00. Já trouxe aqui no vídeo de ontem. Mas o X está mais barato. Ele está custando menos da metade do que o outro está custando. Então, eu até prefiro o X, viu? Em modo história. Eu acho o modo história do X bem divertido, bem legal. Então, se você quiser pegar só para jogar ali o modo offline, jogar ali o modo história dele, vale muito a pena. R$17,87 está aí com 75% de desconto. Temos aí também JoJo's Bizarre Adventure Eye of Heaven Bundle. Exatamente. Um bundle por apenas R$37,48. 85% de desconto. Quem é fã de JoJo? JoJo! JoJo! Tem que pegar. E eu sou um JoJo fag da vida, né, meus manos? Então, eu acho que todo mundo que gosta do anime JoJo tem que dar uma chance a esse bundle aí. Está muito barato. Geralmente custa R$250,00. Você vai receber o jogo base, mas todas as DLCs. Então, vários personagens, vários pacotes de vozes, skins e tudo mais. Recomendo a todo mundo que é fã de JoJo. Se você não é fã de JoJo, esquece. É um baita de um jogo de luta, meus amigos. É um puta de um jogo de luta. Vale muito a pena para quem gosta desse estilo de game, tá beleza? Temos aí também o Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Trilogy. Exatamente. Por apenas R$49,87. Oh, mas, Kaja, não é só até R$40,00, mano? Puta falta de sacanagem, mano. Caras, estou falando de três jogos por apenas R$49,00. Então, tu vai ter o Naruto Ultimate Ninja Storm, o Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2 e o Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3. Tu vai desde o começo da saga de Naruto, lá quando ele era criança, com o Sasaki, quer dizer, com o Kakashi dando mil anos de dor, até uma metade da grande guerra ninja. Vão ter todos esses jogos aí por apenas R$49,00. Vale muito a pena para quem é fã de Naruto, para quem gosta de jogos de luta 3D, para quem gosta de modo história, para quem gosta de multiplayer. É muito divertido. Eu adoro a série de jogos de Naruto, sempre me diverti muito e acho que vocês também vão se divertir caso vocês tenham uma chance. Por último, mas não menos importante, temos aí o The Division Tom Claces, The Division 2 Standard Edition, que está custando apenas R$29,97. Guys, eu adoro The Division, acho fenomenal, é um baita de um luta shooter e os jogos de luta shooter geralmente eles fazem valer o seu dinheiro, já que você fica ali bastante tempo jogando após zerar. Então esse game tem uma baita de uma história, de um modo história, e ele ainda tem depois muito conteúdo extra pós endgame. Isso é bem divertido. Você vai gradar, repetir missões para conseguir novas armaduras, novas armas, novos gadgets, novos itens. Você vai fazer missões cada vez mais difíceis uma que a outra. Recomendo demais, vale muito a pena. Você não pode perder essa chance. Tá beleza? Tá ok? Então, meus amigos, comentem aí. Vocês vão correr aí para pegar os códigos grátis do Maravilhoso Multiversos? Tá? Ó, batendo na porta, em menos de nove dias temos aí betona para vocês. E quero saber também dessa maravilhosa promoção de Páscoa. Cavala, moleque, que chegou junto na cabeça de todo mundo. Bem, espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenham curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posta para ninguém que se inscreve. Não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega um vídeo para ninguém. Então, falamos do alguém. Aquele abraço e foi! Tchau! 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 Transcrição e Legendas por Quintal